Onde é que eu estou? Onde é que eu estou nesse canto tão deserto? Se quer alguém querer me prosdicar, querer me matar, sem saber onde é que eu estou? Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí, pelo Mata Galo? Fala, meu Deus! Fala o que aconteceu. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Que rumo eu vou tomar da minha vida? Sem ninguém, sempre sozinha. Agora fiquei no deserto. Poxa vida! Eu me acordo e vejo só cajueiro, só matagal. Ah, Marito, como me deixaram em uma selva? Será que foi na selva? Será que tem algum animal por aqui que possa me pegar? Que lugar é esse? Eu estou sem saber onde é que eu estou. Como eu vim parar aqui? Eu não tenho ideia. Como que isso aconteceu? Será que tem alguém aqui? Como é que eu sei? Hoje, no Globo Repórter. Eu não me lembro de nada. Como isso foi possível? Eu não lembro do que tinha acontecido comigo. É muito difícil dormir em cima de rochas como estas aqui. Porque aqui não chega oxigênio para respirar aqui nesse lugar. E nem comida não tem aqui. Eu tenho que sair daqui imediatamente. Eu preciso seguir a estrada de pedra e ver um caminho no fim do túnel. Se eu não sair daqui eu morro completamente. Então eu vou olhar com cuidado com que eu cruzo pelo caminho. Isso que é um perigo. Olha isso. Eu achei as ferramentas necessárias para escapar. Ok, eu não posso me empolgar muito. Então é só seguir o caminho a frente. Achei enxofre e munição. Isso está ficando interessante. Bom, vamos seguir. Opa, uma espingarda, munições e bombas. Com certeza está muito interessante. Eu não posso mais me preocupar com os predadores que eu cruzar cara a cara. Mas isso ainda não é novidade para mim. Ok, eu preciso acelerar. Não estou com bom pressentimento. O que é aquilo no fundo? Será que é saída? Eu não tenho certeza. Preciso ir lá conferir. Opa, 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 opa. Isto não é nada bom. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Caramba, veja isto. São hienas. Elas estão em grupos. Que no caso seria impossível eu passar ali. Provavelmente. Se eu passar sozinho elas me atacam. Então vou fazer elas dormirem um pouco para mim poder passar. Vou usar um pouco de calmante natural. Dorme aí por favor. Só acorde quando o mundo acabar. Quem é o time de fora? Bora se apresenta aí. Será que tem mais? Opa, claro que tem. Aí não, não, não vai dar tempo. Eu tenho que subir ligeiro. Eles estão vindo em minha direção. Calma, rapazes. Tem mais calmante para vocês dormirem. Eu errei. Agora eu vou é descer. Falta pouco para mim escapar. E falta pouco para acabar com isso tudo. Vixe, agora o que eu faço? Eu já era. Matei. Vocês não escapa mais. Caiu duro no chão. Ufa, meu irmão está tudo sobre controle. Eu consegui matar eles. Ainda tem mais. Que droga é essa? Vem você para mim, vem. Vem. Agora eu preciso sair daqui correndo. Mal dá para respirar nesse lugar. Fedendo a tarniça podre de viena nesse lugar. Se eu continuar respirando isso, eu provavelmente vou acabar tendo uma intoxicação grave. Olha, são dois lobos. Se eu atacar esse, a fêmea vai vir atrás de mim. Um é macho e o outro é fêmea. Dessa vez a fêmea escapou, não sei por quê. Então, o que demora para mim sair desse lugar tenebroso? Mas tem que sempre vigiar morrer de graça em um vacilo. E eu não quero isso para mim. Ali tem água. Parece ser potável. Mas não vou me arriscar a beber dessa água. Tenho que continuar seguindo. Mais uma lena. Não pegou de jeito por trás. Quero chegar logo. Não estou suportando mais. Opa, vejo uma escada que maravilha. Uma escada branca. Quero dar uma olhadinha nela. Cheguei morrendo. Finalmente, cheguei aqui. Deixa eu descansar. Nossa que loucura. Passei por muito pouco. Agora o que eu tenho que fazer é sair daqui subindo. Essas escadas feitas de ferro com calma para não escorregar. Porque seria fatal se eu escorregar e ter me machucado feio. Então é o que eu vou fazer. Bom, é exatamente nesse ponto que está o perigo. Se você não tiver o mínimo de atenção possível. Você quebra os ossos do corpo e não terá ninguém para ajudá-lo a resgatar. Então é por isso que eu digo. Foco total. Vou falar a verdade. Nesse momento o meu corpo está soando frio. O que está tomando conta de mim é um nervosismo. Mas temos que ter controle. Não é fácil controlar o medo. O negócio é se superar e não olhar para baixo. E continuar com muita calma. Ai 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 ai. Nossa, olha onde eu estava. Ufa conseguir. Agora preciso combater a hipotermia. Acendendo uma fogueira urgente. Esse negócio só escurece quando eu chego no topo. O tempo nunca é suficiente para o esforço. O tempo e custo demais. Mas eu estou aprendendo a sobreviver sozinho sem depender de ninguém. E ainda caio na água. A fogueira é importante para aquecer o sangue. Nunca deixe de levar fogueira. Senão você morre congelado. Quando estiver congelando na região do sul. É nessa parte que eu estou. Eu só preciso catar umas madeira e pedra para fazer um abrigo para mim dormir e descansar a noite. Depois renovar as minhas energias gastas naquele lugar. Já estou subindo porque estou com pressa. Peguei a hipotermia. Agora eu tenho que me tratar e sair daqui e procurar um chá de bobo. Ou chá de otelã. Eu tenho que reagir muito rápido. Acendi mais uma fogueira. Mas isso não vai curar a minha gripe. Eu tenho que achar plantas medicinais que aumente a minha imunidade. Como eu não achei nada por aqui vou ter que fazer outra coisa. Bom, o único jeito de aumentar a imunidade é bater punheta. Se eu não bater punheta minha imunidade abaixa cada vez mais. E eu vou sofrer as consequências da minha irresponsabilidade. Não tem outro jeito então. Até amanhã de manhã. Eu escutei uns barulhos estranhos e ele está vindo nesse lugar. Que legal isso aqui camarada. É o seguinte. Eu vou descer as escadas e ver se eu acho a gerente para falar se pode entrar no zoológico. Será que está aberto ou fechado? Vou perguntar se está aberto ou fechado. Aqui é muito legalzinho. Ok. Aqui não tem ninguém. Deve estar cagando. Esse outro aqui tem duas pessoas. Oi. Tudo bom com vocês? Deixa eu falar. Que horas que abre esse zoológico? Pra que você quer saber? É que eu vim de muito longe e eu não sei a que ponto eu cheguei. Você sabe que lugar é esse? Não sei. E nem quero saber. Se quer entrar no zoológico vai ter que ir. Qual o preço mais barato? 200 reais. Tá muito caro. Você pirou. Tal tanto quanto o preço do arroz. Diminui essa porra aí. Senão eu vou entrar na marra. Chama teu marido aí pra mim. Hã? Vai embora caralho. Que que tu tá fazendo aqui ainda? Toma os 200 aí. Eu não saio daqui até que diminua o preço pra entrar nesse zoológico. Eu não vou abaixar o preço. Vai você e o seu boga se fuder pra lá. Vamos fazer um seguinte. Você é muito gostosa. Dança para mim. E eu vou sair daqui sem mais nem menos. Ela é minha seu vacilão. Vai só me dar aqui antes que eu. Eu já falei não. Vou falar de novo. O preço pra entrar é 200. Tá bom. Eu vou entrar de graça. Vão vocês dois se lascar pra lá. Que absurdo pagar 200 reais só pra entrar nessa droga de luz. Eu vou entrar e acabou. Sou pobre. Mas também não tenho dinheiro e nem carteira. Ah. Cê tá de brincadeira. Um absurdo desses. Bom. Eu tô entrando bichinhos. Fiquem tranquilinhos. Eu não vim pra afrontar ninguém. Bora bater um papo. Que tal? Estou indo aí. Não se assustem comigo bichinhos. Eu não quero confusão. Confie em mim. Calma. Eu vim em paz. Fica quieto aí. Não. Chegue. Perto. Que lindo isso aqui em quatro coelho. Gostei desse lindo lugar. É muito bonito. O meu maior problema é não prestar atenção das bicharadas. Se eles me pegarem de surpresa aí sim o pau come pra cima de mim. Esses são os ursos. Macho e fêmea. O filhote é um lobo que está ali. Não sei como esse lobo foi parar ali. Bom. Deixa eu ver o resto. Aqui está o elefante da casca grossa. E aqui são os filhotes dos dinossauros selvagens. Ele está preso porque não pode sair. A natureza é inexplicável e também cruel. Vixe rapaz. O elefante parece que está zangado comigo. Olha só como ele olha pra mim. Estou me afastando dele porque é um perigo. Ele é mansinho gente. Socorro. 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 Estou escondido do elefante. Tomara que ele pare de me seguir. Quase que eu morro no chão e caia duro. A minha sorte é que ele não é carnívoro. Olha essas ovelhas. Elas estão se multiplicando para alimentar por exemplo os dinossauros. Elas são bem mais de boa do que os outros bichos. Bom. Deixa eu fugir do elefante. Porque o bicho está bravo comigo. Ele não deixou eu ver o resto dos outros animais. Mas está tranquilo. Eu vejo depois. Vamos correr aqui e ver o que tem mais nesse zoológico. Opa opa opa. São crocodilos. Esses animais são os meus favoritos. Com certeza os crocodilos. É muito bruto de casca grossa e bem feita. Ele se alimenta de búfalos de viados. E qualquer presa que for invadir o seu território. Deixa eu olhar para eles com atenção. Parece que ele me viu. Olha que animal incrível. Espetacular. Olha os dentes. Imagina em 4 kg. Ele foi para a água. Provavelmente ele deve ser macho. Os dentes são afiados o suficiente para matar uma presa. Os machos são bem mais pesados do que as fêmeas. Não vai. O que tem mais? O que ele vai. O que ele vai. O que ele vai. O que ele vai. Isso em casa é perigoso! Opa! Que isso? Que isso? Por mim eles estão calmos, deixa eu chegar mais de pertinho aqui! Aí fudeu! Já era! Ok, eu estou de boa, eu estou tranquilo, não vou me estressar, eu vou voltar lá, porém estou de boa, não vou morrer de novo, ok? Eu só vou pegar o que é meu, não estou de brincadeira com ninguém, eu não vou morrer dessa vez, eu só vou buscar lá e pronto, sem mais nem menos, tomara que a minha carne esteja viva lá, porque é a minha única fonte de comida. Opa! 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 Ei, eu não estou de brincadeira, se vocês estão com fome não precisa me matar! Eu só quero os meus itens, vocês deixam eu pegar! Por favor, tomam uma pedrada na cabeça de vocês! Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Estou de saco cheio de morrer à toa, eu nunca vou conseguir escapar daqui, aqui o trem é bruto demais! Vixe, vixe, eu preciso prender os crocodilos antes que eles escapem e matem o resto dos animais! Eu tenho que ser ligeiro, pois os crocodilos comem de tudo que vê pelo caminho, então eu tenho que ser bem rápido! Veja é desse jeito aqui, sem errar a grade, se errar, tira e coloca de novo! Prontinho! Missão concluída, eles não conseguem passar por essa beirada aqui não! Impossível! Então, estou entrando para pegar meus itens! Os itens sumiram, agora eu fiquei sem nada, agora estou frustrado comigo mesmo! Por isso, puta que pariu... Ai ai... Ai ai... AIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIA do céu, eu tô tremendo todinho, eu tô soando frio, será que ele quer me matar? Ele tava me perseguindo do nada. Vou dormir porque o sono me pegou de jeito.